Olá a todos, vamos dar continuidade ao projeto. Nesse vídeo iremos fazer a configuração do piso inicial e faremos a lógica para ele ficar sendo gerado proceduralmente durante o tempo que o jogador estiver correndo. Para começar, vamos criar um piso. Ctrl-Espace para abrir o ContentDraw e aqui na pasta Blueprints podemos clicar com o botão direito Blueprint Class escolher Hector mesmo e vou nomear para BP Underline Type e entremos. De início não vamos nos preocupar com o design primeiro vamos fazer o protótipo funcionar e em seguida farei um vídeo mostrando diferentes ideias e possibilidades para se trabalhar com o estilo do seu jogo. Então primeiramente vamos adicionar um novo componente um Static Mesh que será usado como piso vamos utilizar um cubo e vou nomear de Tile agora é só ajustar suas dimensões com esse cadeado destravado vou colocar 10 no X 10 no Y e ponto 1 no Z pronto e para o material vou utilizar esse grid que já vem com o template posso procurar esse material clicando indo aqui nos detalhes do item aqui na seção dos materiais é só clicar nessa lupinha se for querer fazer alguma edição é bom copiar então posso simplesmente arrastar esse material até minha pasta de materiais e clicar em Copy Here pronto vou só nomear de MI de Material Instance Underline Tile Grid com ele selecionado posso simplesmente voltar o blueprint e nos detalhes do mesh clicar nessa setinha para já aplicar o asset selecionado prontinho agora vamos fazer umas divisórias simples vou duplicar esse mesh nomear de D1 vou colocar um material qualquer e ajustar as dimensões vou manter D1 no X e deixar bem fino só para dividir mesmo também vou precisar levar no eixo Z e agora farei um offset no eixo Y de 166 pronto vou só vincular essas divisões ao mesh principal agora posso duplicar e jogar para o outro lado colocando esse mesmo valor em negativo certinho se quiser ajustar esse grid podemos dar dois cliques na instância do material e mudar os parâmetros por exemplo aqui temos o tamanho do grid podemos aumentar também para 166 para encaixar e esse grid menor podemos subir com ele vou colocar em 0.5 e aqui também temos todas as cores para ajustar por enquanto vou deixar assim mesmo outro componente que irei utilizar para fazer as lógicas é uma seta e ela também estará vinculada ao static mesh então tem esse pequeno atalho que podemos deixar selecionado o item que ao adicionar um novo componente já entrará vinculado a ele basta buscar por arrow pronto vou apenas redefinir a escala e ajustar localização iremos utilizar essa seta para buscar sua localização no mundo para gerar um novo piso ela não vai ficar visível durante o jogo por padrão aqui em seus detalhes já vem marcada a opção para ficar escondido mesmo assim podemos utilizar suas informações para criar lógicas em cima como queremos criar o próximo piso logo em seguida vou arrastar essa origem da seta em 100 unidades dessa forma o próximo vai encaixar direitinho antes de criar essa lógica vamos colocar esse blueprint no mapa e ver como que vai ficar vou fazer limpando esse mapa vou selecionar tudo com o CTRL A deixar apenas essa pasta lightning e o play start só deletar tudo vou colocar ele na origem agora vou colocar o blueprint só vir aqui no CTRL A e arrastar para o mapa vou colocar na origem também e elevar o play start um pouco para visualizar o play start precisamos sair do modo de jogo apertando G e pronto agora só precisamos dar continuidade com a lógica para ficar sempre gerando os próximos pisos e destruindo os anteriores durante o tempo que for necessário vamos entender como para essa lógica de geração de pisos existem diversas lógicas diferentes mas a que eu vou adotar é simples para isso vamos voltar para o blueprint para saber o momento certo de gerar um novo piso colocaremos a caixa de colisão bem aqui no final para detectar o momento em que o personagem sobrepor o volume assim irá acionar seu evento com as funções de gerar o próximo piso e destruir o anterior vamos criar com o tile selecionado podemos adicionar uma box colisimo assim já entra vinculado também só precisamos ajustar as dimensões para cobrir toda a área possível podemos mudar a escala mas também temos esse box extend vou ajustar por aqui mesmo vou colocar ela no lugar assim é o suficiente agora vamos começar com a lógica a partir do evento de sobreposição da caixa de colisão se você selecionar e vir aqui nos detalhes lá embaixo em controlar todos os eventos relacionados você pode criar um node clicando nesses botões de mais ou clicar com o botão direito aqui nos componentes add event e aqui encontrará também queremos esse, onBeginOverlap fomos jogados direto para a janela do eventgraph onde iremos construir a lógica para seguir em frente precisamos confirmar se foi o personagem que sobrepôs a caixa de colisão ou não para isso podemos arrastar desse pino ao director e fazer um cast para o personagem, no meu caso bp__thirdpersoncharacter e agora chegou o momento para gerar o próximo piso mas não é interessante colocar essa função de gerar piso no próprio piso vamos fazer isso utilizando o game mode consigo achar o game mode vindo aqui na janela world settings e clicar nessa lupinha é só entrar e abrir a versão completa clicando nesse link se ainda não tiver feito então podemos criar uma nova função vou nomear de spawn tile essa função é bem simples, vamos utilizar o node spawn actor from class só procurar pelo bp__tile essa informação do spawn transform iremos obter justamente dele antes então podemos promover para uma variável e vou nomear de next spawn point e pronto só isso agora podemos voltar para o tile e enviar essa informação do local para o próximo spawn atualmente o game mode não sabe do local para gerar o próximo piso uma solução simples para isso seria a toalha dessa informação sempre que uma nova peça for gerada para isso podemos utilizar o evento begin play e enviar essa informação logo no começo para o game mode vou utilizar o cast para o bp third person game mode get game mode e vou promover esse game mode para uma variável para não precisar fazer casts novamente com essa referência do game mode podemos buscar pelas variáveis e qualquer função criada lá nesse caso quero alterar a variável que criamos set next spawn point também nesse caso não estaremos alterando nem a rotação nem a escala então posso clicar com o botão direito e dividir essa estrutura só iremos alterar a localização e o que precisamos é saber a localização dessa seta no mundo podemos simplesmente arrastar essa seta para o gráfico buscar por get world location e plugar prontinho dessa forma o game mode sempre saberá do local do próximo spawn point e agora podemos chamar a função do spawn tile logo após o overlap vou duplicar essa referência com ctrl D e buscar pela função spawn tile pronto já deve estar funcionando vamos ver certinho só falta ajustar dois detalhes vamos gerar um terreno inicial maior para que eles não fiquem sendo gerados bem aqui na nossa frente e vamos programar para destruir os anteriores também é simples podemos gerar vários pisos logo no começo do jogo aqui no game mode vamos utilizar o event begin play e o spawn tile precisamos apenas chamar várias vezes pois o piso sempre irá aparecer na frente do outro dando continuidade então posso utilizar um for loop com ele consigo acionar as funções conectadas uma certa quantidade de vezes vou deixar o first index com 0 e vou colocar 9 em last index assim irá gerar 10 pisos logo no começo do jogo pois começa com o index 0 vamos ver certinho dessa forma fica gerando os pisos lá na frente pois o game mode sempre estará sabendo do próximo local do spawn point quase não dá para perceber você pode aumentar se quiser e agora para otimizar falta só ajustar para destruir esses pisos anteriores pois é desnecessário manter eles no mapa e é bem simples podemos vir aqui no blueprint do tile e logo após a colisão para gerar o seguinte podemos utilizar o node set life span é como se fosse uma contagem regressiva até ele se auto destruir vou colocar apenas .5 vamos ver perfeito agora sim o projeto já está ficando mais parecido com o Endless Runner o design ficará para depois pois primeiro focaremos apenas na programação do protótipo é importante que aprenda os conselhos aplicados para que possam utilizar em diversas situações futuramente qualquer dúvida fiquem à vontade na seção nos comentários no próximo vídeo iremos dar continuidade criando a lógica que possibilita controlar o personagem para que ele possa ir para a linha da direita e a da esquerda acompanhem muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo valeu tchau tchau